O cabelo, ele é uma estrutura, ele tem três partes. A parte de fora, que a gente chama de cutícula, que é onde elas são escamas sobrepostas, que ficam alinhadas, é como se fosse uma pequena camada que protege o fio. Dentro dele, tem outra parte que a gente chama de córtex. Nesse córtex, há células que produzem melanina. E essa melanina, essa quantidade também de melanina que vai ter em cada fio, ela também é definida geneticamente. Então, a gente vai ter a melanina dando cor. Tem dois tipos de melanina. Uma que chama eumelanina, que vai dar as cores marrons e mais escuras. E a felmelanina, que vai para o amarelo e mais para vermelhar. Então, geneticamente, a mistura dessas melaninas, a quantidade que você vai ter mais ou menos, vai te dando a cor do seu fio. Então, se eu faço a eumelanina, o cabelo vai ser escuro. Se eu faço pouco dela, ele vai ser mais loiro ou mais ruivo. Se sua genética definir que você vai produzir mais melanina do tipo eumelanina, você vai ter os tons mais escuros. Se geneticamente você definir que você tem uma quantidade maior de felmelanina, você vai ter um cabelo mais claro. E essas células estão no fio ou elas estão na hora de fazer o fio? O cabelo, ele é feito dentro de uma estrutura que se chama bulbo capilar. Lá você tem uma atividade que a gente fala mitótica, que é de produção muito intensa. Então, o cabelo é constantemente, ele é produzido. Mas depois que sai desse bulbo, a gente já tem uma estrutura basicamente de queratina. E lá nesse fio, lá no bulbo, ele vai ativando esses melanócitos, a produzirem melanina e jogando no córtex. Se a gente corta assim, o fio do cabelo, a gente vê vários pontinhos que seriam a melanina disposta nesse córtex. Nos cabelos, quase todo tom tem um pouco de felmelanina. O que vai definir é a quantidade variável de eumelanina. Cabelos pretos têm muita eumelanina. Cabelos castanhos têm uma quantidade média. E cabelos loiros quase não têm eumelanina. O que equilibra essa produção de melanina é a estrutura genética de cada pessoa. Por isso, é muito complicada a determinação de que pais loiros só podem ter filhos loiros ou algo do tipo. É muito comum a gente associar a cor da pele à cor do cabelo. Mas isso é errado. Porque os genes que regulam as cores dos nossos cabelos são diferentes dos genes que regulam a cor da nossa pele. Por isso que a gente tem pessoas de pele clara, mas cabelo bastante escuro. Ou o contrário, pessoas de pele muito escura que têm os cabelos muito claros. Os loiros das Ilhas Solomon, no Pacífico Sul, são um ótimo exemplo disso. Mas se tu olha lá já as descrições das primeiras navegações, estes indivíduos, os primeiros navegadores, descrevem nativos americanos com cabelo mais claro também. E existem alguns remanescentes na Amazônia desses indivíduos com cabelos claros. Eles não são loiros, mas eles têm o cabelo mais claro. Mas provavelmente isso é um efeito de deriva genética, algo que não foi seleção natural, mas não é mistura. O que é importante, não é mistura com o europeu.